MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Jurem, Jurem, Jurem! Jurem! O FIII! O FIII! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? 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 O que é isso?